Meninas lindas e meninos também, tudo bem aqui com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou replantar mais um vaso, ó, desses de parede, que a terra tá, ó... Esses vasos de parede não pode colocar terra muito na ponta, que quando você rega cai toda a água pra fora. Então eu tenho que deixar o fundinho. Aí esse aqui eu vou replantar, que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Não sei o que é kiwi. Aí a gente vai tirar a terra. Essa daqui tá um pouco compactada. E eu vou misturar com essa minha terra aqui, que vocês já viram no outro vídeo. Que eu misturei terra adubada com isopor. Gente, me escapou o nome dessa planta. Não sei o que é kiwi. Olha quanta... Quanta raiz que ela tem. Aionium. Então, ó, ela tem bastante carvão também. Carvão moído. Tirar essa linha pra cá. E o esquema é sempre o mesmo, meninas. Ó. Tá o furo lá, coloca o... O feltro ou a mata de vidinho, o que vocês quiserem. Deixa eu ver se eu faço aqui. Ó, essa daqui... Nossa, demora pra dar raiz. Mas essa ponta aqui é muito boa de propagar ela, viu? Eu tenho um outro vaso que depois eu vou filmar pra vocês. Aí aqui, ó, eu vou colocar umas pedrinhas de... A gíria expandida, né? Às vezes eu uso... A chama. Isopor também. Mas... Já tá aqui mesmo. Então, aqui a gente vai colocar... O nosso substrato. E aqui a gente vai plantar o nosso eônio. Que ele tá assim, bem grandão, ó. As raízes estão boas. Eu não coloco... Eu não coloco coisa nas raízes, meninas. Não coloco... Ó, nas raízes. Eu não coloco areia nesse substrato. Por quê? Vou tirar um pouco de... Por que eu não coloco? Por que aquelas areias vêm, às vezes, com bicho? Vêm com... Coco de gato, coco de cachorro. Ai, ai, eu não uso, não. Prefiro colocar isopor, colocar outras coisas do que areia. Então, aqui, ó. Onde que vai ficar? Tá vendo? Essa ponta. Aqui tem que deixar um fundinho. Pra quando você regar... A água empossar aqui e ir pra baixo, tá? Porque senão, ela escorre tudo pra cá, assim. Vou mostrar pra vocês lá no lugar. Ó, esse aqui já ficou firme. Aí, eu vou enfiar esse aqui. E tem mais esse aqui, que é grandão, que eu acho que eu vou plantar em outro lugar. Por quê? Porque senão vai ficar muita planta aqui. Ele já tem um monte aqui, não dá. Vai ficar... Muita planta aqui. Esperar esse aqui encher. E esse daqui, eu vou pôr em outro vaso. Que eu vou fazer vasinhos pro dia das mães. Tem até uns ali. E já coloco esse. Que eu vou mostrar pra vocês onde que vai ficar esse vasinho, tá? Ó. O único que eu vi ficou assim, ó. Coloquei aqui. E também coloquei um pouquinho aqui. Com aquelas mudinhas de Topsy Turf. Aí, ficou dessa forma. E vou mostrar pra vocês o outro vaso que eu também tenho, o de Ione Kiwi. O vaso tava cheio de... De Ione e cheio de também... É... Sedum. Adolfi. Aí, eu tirei, limpei. Ficou só essa arvorezinha aqui. Ficou bem bonitinha. Então, ficou assim os nossos vasos. Esse eu não mostrei. Porque tava muito... Deu muito trabalho esse vaso pra limpar. E o outro ficou daquela forma que eu mostrei pra vocês. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá joinha. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. E compartilha. Tchau. 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 Tchau.